No meio da briga de cão e gato que o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco tem, quem pode levar a maior pancada nessa história é o Lula. Se continuar do jeito que tá, pode ser que ele perca todos os seus 17 novos ministérios. E aí, onde que ele vai colocar a companheirada? Pois é, a coisa pode ficar feia. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Também vamos falar novamente sobre os ataques. Não bastasse eu ter feito um vídeo de manhã, agora há pouco, a gente viu também mais uma notícia de que houve uma tentativa de ataque novamente em Goiás. E eu reitero o que eu disse no vídeo de manhã. Não deem ênfase a esse tipo de ataque, não mostrem quem são os criminosos. É isso que eles buscam. Quando a gente fala em modernidade, em redes sociais e outras pautas nesse sentido, a gente leva para o campo filosófico. Um dos filósofos que analisam muito o impacto das redes sociais nas ações humanas pejorativas é o Zygmunt Bauman. O Zygmunt Bauman, ele criou um termo que chama modernidade líquida. Ou seja, não é sólida, não tem uma estrutura. A internet, as redes sociais, com falta de cuidado, vem criando uma sensação obsoleta de sucesso. E uma forma que esses criminosos, verdadeiros assassinos, querem ter sucesso é fazendo as suas maldades. Então eles querem sucesso. Então a forma de neutralizar isso é todo mundo se unir. Esquece direita e esquerda agora é pelas crianças. Está na hora de tirar a política desse assunto e colocar ações efetivas para socorrer as crianças. E a gente vai falar sobre isso. Sou o doutor Sandro Gonçalves, advogado, jurista e filósofo político. E a gente precisa discutir esse assunto que é de extrema importância. Mas vamos lá, vamos começar falando sobre Lula e a porrada que ele pode levar da briga de Lira e Pacheco. Lula poderá perder os 17 novos ministérios que estão em medida provisória. Vamos entender a primeira coisa. Como que uma medida provisória funciona? A medida provisória, o presidente edita. Ela tem força de lei. Então o Lula poderia ter feito muitas e muitas coisas para ajudar a sociedade. Qual que foi a medida provisória dele? Criar 17 novos ministérios para abrigar companheirado. Então, para você entender, a medida provisória é mais ou menos uma lei que o presidente faz, mas essa lei é temporária. Então ela vale por 60 dias, prorrogar por mais 60 dias. Depois de 45 dias, ela entra em pauta de urgência. Ou seja, ela já tem que ser votada. Se ela não for votada, ela cai, ela perde a eficácia. E a briga entre o Lira e o Pacheco é justamente sobre as medidas provisórias. Quem teria o poder de analisar as medidas provisórias primeiro? O Pacheco ou o Lira? A Constituição é muito clara. A casa iniciadora é a Câmara, do Lira. A do Pacheco é o que se chama de casa revisora. Ou seja, ela revê aquilo que foi decidido na Câmara. Então a regra é essa. E pelas medidas provisórias também é essa a regra. Mas tinha um acordão onde os dois analisavam juntos. A pedido do Lula, agora, Lira, está sendo ameaçado pelo Pacheco, que quer um pedaço a mais das medidas provisórias aí. O fato é que, se essa briga continuar do jeito que está, Pacheco ou mesmo Lira, na verdade, ele pode simplesmente não colocar nada em votação, não entrar, e aí os 17 ministérios do Lula caem. E aí como vai ficar a situação? Vai ser complicado, porque vai ter que vir um decreto regulamentando isso do Congresso. Será que Lula tem essa força para manter os ministérios? Duvido e duvido muito. Vamos lá. Vamos falar de mais um caso como esse aqui, tá? O Colégio Estadual Dr. Marco Aurélio. Ataque em escola em Santa Tereza de Goiás deixa três feridos, diz a polícia. Até onde eu tive informações, graças a Deus, só ferimentos, assim, estão bem de saúde, não tem ninguém em estado grave. Mas, mais uma vez, houve a tentativa. O vídeo número um que eu fiz hoje, se você não assistiu, eu recomendo você assistir. Eu trouxe críticas sobre isso. E o grande ponto que a gente tem que levantar aqui é qual é a motivação. A motivação é óbvia. Eles querem visibilidade nas redes sociais. Eles querem o seu minuto de fama, entrar para a história. É isso que eles querem. Então, a partir do momento que você vê um maníaco fazendo uma coisa dessa, ele quer visibilidade. O Marcos Duval pensa como eu e colocou aqui, ó. Não troque audiência, seja do seu canal do YouTube, seja de um jornal, seja de um telejornal, não troque audiência por mais tragédias. Quanto mais visibilidade você dá às tragédias, mais audiência você dá, mais tragédias acontecerão. Parem de divulgar os ataques. Então, não mostrem quem são os sujeitos. Não divulguem nomes, não divulguem fotos, não divulguem vídeos, não divulguem nada. Somente a notícia. Aconteceu um ataque, na escola tal tiveram tantas vítimas. Ponto. Ou aconteceu tal coisa. Não fale o nome do monstro que fez isso. Eu concordo plenamente com o Marcos Duval. O Gustavo Gaia, que é um deputado goiano, assim como eu sou, eu nasci em Goiás, moro em São Paulo, mas nasci em Goiás, colocou aqui sua nota aqui. Recebi a triste notícia do ataque que aconteceu em um colégio estadual em Santa Tereza de Goiás. Mais um atentado contra inocente. O agressor teria 13 anos. De novo, 13 anos. Os jovens estão doentes. Nossos filhos estão desprotegidos no ambiente escolar. Precisamos urgentemente de guardas armadas nas escolas. É necessário, é imperioso que isso aconteça. No post do Gustavo Gaia aqui, o senador George Seyfe Jr. escreveu uma coisa que eu corroboro com ele. É hora de deixar ideologias de lado e nos unirmos por leis que protejam as nossas crianças. As escolas precisam de segurança armada, detector de metais e tudo quanto for necessário para impedir que esse tipo de crime aconteça. Governadores de todos os estados precisam estar atentos a essa necessidade e pedido da população de uma ação emergencial. É isso. Eu reitero. Gustavo Gaia, se esse vídeo chegar até você. George Seyfe Jr., se esse vídeo chegar até você. Minha opinião. Criminalizem. Tornem crime. Qualquer um que divulgar atos de ataques. Seja youtuber, seja alguém no Twitter, TikTok, nas redes sociais, seja meio de comunicação, seja TV. Ah, eu não posso criminalizar, punir penalmente a instituição. Mas o redator você pode. E as instituições, pessoas jurídicas, criem punições financeiras duras. Multem. Que assim isso acaba. Já é um meio de estancar o mal. Outro. É policial armado nas escolas. Eu reitero. A prioridade é as crianças. Então, entrou armado na escola? Não espere. Tá? Não espere. Coloque guardas e policiais com essa ordem. Entrou armado na escola? Não espere para saber o que é. Proteja as crianças. É assim que é o meu pensamento. E eu queria até saber se vocês concordam com isso. Agora eu vou trazer mais uma matéria também que urge a gente discutir aqui para que a gente possa ver a falta de silogismo inclusive de alguns ministros do Lula. Marina Silva culpa Bolsonaro por recorde de desmatamento no governo Lula. Não, não. Parece piada, mas não é. A Marina Silva falou que o desmatamento é culpa do Bolsonaro. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que o desmatamento recorde na Amazônia e no Cerrado no primeiro trimestre do governo Lula é culpa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Matéria publicada na revista Oeste. Seria cômico se não fosse trágico. Eu estaria rindo se não fosse algo de se chorar. Sabe, é tanta narrativa ideologia torpe e tem gente que acredita nisso. Tem gente que acredita nos políticos e nas narrativas torpes que eles trazem. Principalmente pessoas como a Marina Silva, a mulher dos 120 milhões de brasileiros passando fome e na miséria. Então, assim, está na hora da gente começar a discutir um pouquinho mais sobre isso. Teve um discurso do Lula agora que a Lupa, o editorial Lupa, fez uma análise da mentira de cinco pontos do discurso, falei até da mentira, né? De cinco pontos do discurso, quatro foi ou, para não falar que é mentira, aumentado ou subnotificado ou alguns eles falam que é mentira mesmo. Pois é. Então está na hora dessa narrativa acabar. Gente, abram os olhos, pesquisem as fontes, vejam se é mesmo isso, principalmente vocês esquerdistas, abram os olhos, comecem a pesquisar, a mídia mentiu muito e muita gente acreditou, mas agora está na hora de parar disso, tá? Ou você realmente tem a pachorra de acreditar que a culpa do desmatamento recorde no governo Lula é culpa do Bolsonaro. Faça-me rir, isso é uma tremenda de uma piada, né? É isso, pessoal. Deixe seu comentário aí no vídeo se você gostou. Fala pra gente se estão gostando dos nossos conteúdos e a gente vai continuar trazendo mais material aqui pra vocês. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.